A PDHZ e a Organização Estrela Mais estão a cooperar juntos para lutar contra a discriminação de cidadãos vulneráveis em Timor-Leste. A Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça e Organização Não-Governamental Estrela Mais celebraram esta quinta-feira um acordo de cooperação. As duas entidades vão juntar-se esforços na luta contra a discriminação no seio de cidadãos vulneráveis. A parceria tem uma duração de dois anos, de 2021 a 2023. Está prevista a realização de várias atividades, como pesquisas e formações. A Organização Estrela Mais alerta para a discriminação contra os seropositivos e a comunidade LGBT no seio da sociedade. As ações de sensibilização sobre a questão devem ser o seu início nos municípios de Bobonaro, Cova-Lima e Bolcau, bem como no enclave do Ecosi. Rony Silva, Domingos de Deus, na reportagem.